Oi pessoal, passando aqui pra dar um beijo vocês com a Mia, minha cachorrinha fêmea, já que o nosso macho morreu, minha anda super carentinha, e o Gustavo, vocês estão ouvindo um barulhinho de bebê, Gustavo, filho da Sandra, que trabalha com a gente, que eu amo de paixão. Se você tem uma sugestão, uma história, algo pra compartilhar, escreve aqui, eu adoro dividir com vocês, a gente tá atento a todos os comentários, se você conhece alguém que pode patrocinar o programa, que tem a ver com esse propósito que é dar voz a tantas famílias, escreve pra Malu, o celular dela tá aqui, se você gosta de ver bastidores, a chegada dos convidados, acessa o arroba Mariana Kupfer, a gente pode interagir por lá, inscreva-se no canal, é super importante pra gente, faz sua inscrição, login tá inscrito. Vocês vão se emocionar muito agora com a história da Camila, que é uma pediatra que perdeu o filho num assistente de carro, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo, gente! Eu e minha família estávamos no caminho do bem, do amor, da justiça, e isso não nos faz imune às podas. Não é assim na agricultura? As árvores precisam de podas para crescerem mais viciosas, renovar a folhagem, estimular seu crescimento e produzir mais e mais frutos. Meu desejo, minha missão, meus bons frutos após essa poda é inspirar com meu testemunho de fé, ajudar com meu conhecimento de pediatra, mães e pais a viverem a maternidade e a paternidade de forma leve, amorosa, consciente e à altura desse grande chamado, a maior e mais sublime missão da vida, gerar e formar um novo ser humano. No amar de hoje, vamos conversar com a Camila, que é mãe da Maria Clara, de 11 anos, e do eterno Mateus, que partiu após um trágico acidente de carro aos 7 anos de idade. Seu marido, Jansen, foi o único sobrevivente, mas precisou passar por inúmeros cuidados médicos para sobreviver. Camila ficou conhecida nas redes após compartilhar toda a sua trajetória de luto e fé e por inspirar tantas outras famílias que haviam passado pelo mesmo que ela. Por isso, hoje ela vai contar todos os detalhes dessa jornada e como a família está hoje. Nossa, Camila, quero começar te agradecendo, porque eu sei que você veio de longe para gravar, vocês vieram do Mato Grosso? Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Obrigada. Você veio com seu marido, com a sua filha linda, que está aqui com a gente. É um prazer. Eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente que assiste a gente, porque esse é o propósito do programa. Cada mãe que vem aqui contar a sua história, a gente acolhe e essa mãe ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda a outra. Você é uma pediatra neonatologista. Neonatologista. O começo da vida é a minha especialidade. Isso aí. Casada com Jansen. Isso. Tudo ia bem na vida de vocês. E no dia 5 de junho de 2021, você se deparou com a situação mais difícil da sua vida. Eu queria que você contasse o que aconteceu. Exatamente. Então, o dia 5 de junho foi o dia da prova. Eu sempre uso essa expressão, porque o meu marido e o meu filho estavam numa atividade de lazer, que é muito comum na nossa região, no Mato Grosso do Sul, que era uma pescaria. E na volta dessa pescaria, um acidente. Um acidente de carro. Eu estava sozinha em casa. A minha filha, Maria Clara, estava na casa de uma amiguinha. Era um sábado de manhã. E eu recebi aquela ligação. E naquele momento, o mundo se abriu, né? Como se rachasse o chão e você se sente... Quero entrar dentro. É. Quem ligou pra você? Eu recebi a ligação de uma atendente do hospital. Tanto que tem um fato que me chamou muita atenção nisso. Ela me ligou a cobrar. Fazia tanto tempo que eu não ouvia aquela musiquinha da ligação a cobrar. Você ainda tem isso? Existe isso ainda? Existe isso ainda, Mariana. Eu fui descobrir que ainda existe. Eu achei aquilo tão estranho, mas... Porque tem ligação de WhatsApp que não paga, né? E ela me ligou a cobrar. Eu acho que foi aquilo que me fez parar, talvez. Porque a gente recebe tanta ligação. Sim. Né? De tantas coisas que são. E naquele momento eu parei. E aí, quando ela começou a falar comigo, outro detalhe que me chamou a atenção era o sotaque dela. Sotaque de Corumbaense, que é aquela região ali de Mato Grosso do Sul, que eles têm um sotaque parecido com o sotaque do Carioca. E ela começou a falar. E aí eu parei pra ouvir. Meu marido tá viajando. Uma ligação a cobrar, um sotaque da região onde ele está pescando. Foi aquilo que me fez parar pra ouvir. E aí ela deu a notícia de que o Jansen tava dando entrada no hospital. Muito grave. E eu perguntei do meu filho imediatamente. Porque eu falei, ele não tava sozinho no carro. Ela, olha, eu só tenho o seu esposo aqui comigo. Eu não tenho notícias do teu filho. Então você recebeu a ligação, te chamou a atenção o fato de você acobrar. Teu marido tinha saído pra pescar com o seu filho. E aí ela te informou que ele tava no hospital. E aí você ficou, obviamente, desesperada. Ligou pra uma grande amiga e vocês foram à igreja, né? Isso. E aí chegando lá, você teve outra notícia. Exatamente. Então chegando lá, diante de Jesus Eucarístico, pra nós católicos, Jesus está vivo dentro do Sacrário, né? Na hóstia, eu recebi a notícia de que o Mateus não tinha sobrevivido realmente. De que eu tinha perdido meu filho. E nesse momento, foi um momento de silêncio. Eu não conseguia ouvir o barulho das pessoas ao meu redor, o choro das pessoas ao meu redor. Quem te deu a notícia, Camila? O padre Eudir, que é o sacerdote que é nosso amigo. Isso foi dentro de tudo. Isso foi um acalento. Um acalento, total acalento. Quem ligou pra ele? Eu cheguei na igreja e me deparei com ele. Sim, mas quem deu a notícia? Um padre da cidade de Corumbá. Porque como a notícia não chegava via bombeiro, via hospital, ele pediu pra um sacerdote amigo ir até o hospital, ir até o corpo de bombeiros e ter notícias do acidente. Então, o padre de Corumbá deu a notícia pro paroco da minha paróquia, que estava comigo ali, com essa minha amiga, a gente em oração, esperando a notícia. Camila, eu falo aqui pras mães, e são muitas, nove anos de programa, muitas histórias, das mais diversas. E aqui o meu papel é minimamente tentar acolher. E eu nunca vou encontrar palavras para uma mãe que perde um filho, seja como for, um acidente, uma doença. Não existe no dicionário, não existe. Eu falo que vocês sobrevivem, né? Então, eu queria pegar todas vocês no colo e colocar essa dor num potinho e reverter essa situação. Como eu não posso e ninguém pode, o que eu posso fazer é acolher vocês. E tenho certeza que o que faz esse programa ser o que ele é é essa linda rede de apoio que acaba se formando aqui entre vocês, né? Se você puder contar em detalhes para a gente, para quem está assistindo a gente, como é que você recebeu a notícia? O que aconteceu com ele no acidente? Você contou que você estava na igreja, onde você se sente muito amparada, com uma grande amiga. Mas como é que foi na hora da notícia? E o que aconteceu com ele no acidente? Então, assim, no acidente, o meu esposo estava dirigindo, um grande amigo nosso no banco de carona e o nosso filho, o Matheus, no banco de trás, de cinto de segurança. E o acidente foi provocado por um outro carro que perdeu o controle. A suspeita é que o motorista tenha adormecido, tenha tido mal súbito, algo do tipo, porque não tem sinal de frenagem. Ele simplesmente invadiu a pista e colidiu de frente com o Jansen. E o Matheus, como foi uma batida em alta velocidade abrupta, ele fez o que a gente chama de lesão em chicote. Então, a pressão, né, do impacto, ele fez fratura de cervical. Então, ele morreu na hora, assim, ele não teve nem consciência do que aconteceu. Então, é um tipo de lesão muito comum em criança, em acidente automobilístico, em especial o banco traseiro, que não tem, não tinha um airbag aqui na frente, né, tinha até de cortina, mas no impacto foi essa a causa da morte dele. E quando você recebeu a notícia, você contou que foi como se o mundo tivesse parado ao seu redor. O mundo tivesse parado, como se desse um delay, assim, sabe? Quando se desliga. Um filme em câmera lenta. Um filme em câmera lenta, uma sensação realmente de escuridão, como se tivesse apagado as luzes do mundo e um silêncio absurdo. Mas quando eu abri os meus olhos, eu falei, eu estou diante de Jesus e é com ele que eu vou conseguir passar por tudo isso. Com ele, com os meus amigos, com a minha família. E aí começou, naquele momento, uma grande avalanche de orações pela vida do meu esposo, porque eu já sabia que ele estava gravemente ferido, porque eu já tinha recebido essa notícia pela ligação, né, do hospital. Eu não sabia exatamente quais eram as lesões, o que tinha acontecido com ele. Matheus morreu na hora, José Roberto, nosso amigo que estava junto, morreu na hora também. Meu Deus. Então, assim, eu tinha naquele momento a dimensão de que a situação era muito grave. Então, aquele ímpeto de o meu esposo tem uma possibilidade de vida. Eu tenho a minha menina, eu tenho a Maria Clara e eu tenho Jesus. Então, é assim que a gente vai seguir juntos. Como é que foi para você dar a notícia para ela? Então, ela estava na casa de uma amiga e esse movimento todo aconteceu. Eu saí de casa, fui para a igreja, recebi a notícia e eu liguei para o pai dessa amiguinha e falei, Helder, segura a Maria aí, que está acontecendo um problema sério de até que um pouco estou indo aí. Não contei para ele no telefone. Então, aí eu saí da igreja imediatamente, depois de receber a notícia, eu fui até a casa da amiguinha que ela estava para dar a notícia para ela. Fui, busquei, o padre estava com a gente, então ele teve esse carinho de estar comigo para dar a notícia para ela. Então, a gente buscou e ela achou tão estranho quando eu cheguei na porta da casa da amiga dela com o padre. Alguma coisa aconteceu, né? Filha, vem que a gente precisa ir para casa conversar. Coloquei ela no meu colo e fui direta. Filha, o papai sofreu um acidente, voltando da pescaria. O papai está bem, mas está no hospital e o Matheus morreu. O Matheus já não está aqui com a gente, o Matheus já está no céu. E nesse momento, a Maria, é isso, é colo de mãe, né? Ela já estava no meu colo, no meu colo ela ficou e ela, como se voltasse para uma posição fetal mesmo, né? Sim. Se debruçou aqui e a gente chorou alguns bons minutos juntas. Porque nessa hora é isso, né? A gente chorar o que tem que ser chorado e acolher as pessoas que estão com a gente, né? E você, no dia mais difícil da sua vida, que foi enterrar seu filho, teu marido estava lutando pela vida para sobreviver, né? Qual era o estado dele nesse momento? Nossa, gravíssimo, porque o acidente foi no sábado, o enterro foi no domingo. Então, no sábado, ele chegou no hospital, ele recebeu transfusão de sangue, ele recebeu expansores de volume, porque ele chegou em choque. Como ele ficou muito tempo preso nas ferragens, ele perdeu muito sangue, né? Você lembra de alguma coisa, Jan? Você não lembra de nada? Ele não lembra de nada. Um completo apagão. Acho que é até melhor, né? Eu acho que é uma proteção. E o estado era gravíssimo, porque ele tinha uma fratura muito grave na perna direita, que foi o pé da frenagem, o pé onde ele segurou o freio. E a gente acredita que isso foi o que salvou a vida dele, porque essa tensão de jogar o peso aqui amorteceu um pouco o impacto. Sim. Então, uma lesão gravíssima, um traumatismo crâniano com sangramento na cabeça, um sangramento abdominal. Uma colostomia. Então, no hospital em Combrumbá, já fizeram aquela laparostomia, que é uma cirurgia que abre, vê o que tá sangrando, repara, tirou o baço, tirou parte do intestino. Então, assim, ele tava gravemente ferido entre a vida e a morte mesmo nesse domingo. E eu ali sem ele, do meu lado, né? Pra velar o nosso filho, pra enterrar e se despedir do nosso filho de maneira material, né? Sim. Então, foi muito difícil mesmo. É o que eu lembro com mais dor, Mariana. O dia que... De tudo isso é o que mais dói. É lembrado o inteiro. Juro por Deus. Olha, eu... Eu não... Foge da nossa compreensão. Foge. O seu marido foi transferido pro hospital daí da tua cidade. Isso, da minha cidade, que é a capital do nosso estado, né? Começou uma nova jornada, ele ficou na UTI. E quando ele ficou, foi pro quarto, você precisou da notícia do Matheus. Assim, não sei se vocês ouviram. Acabei perguntando pro Jansen se ele lembra do acidente. Ele falou que não. Então, quando ele chegou no quarto, ele tava consciente. Como é que foi essa conversa? Isso, assim, ele tava consciente, mas não tô tudo quanto confuso. Ele não tinha noção de tempo, de espaço, porque ele ficou... Ele não chegou a ficar em coma, mas ele ficou naquele estado de consciência que oscilava muito. Então, assim, ele me reconhecia, reconhecia o homem, sabia que a gente tava no hospital em Campo Grande. Então, foi... Eu fui contando... Mas quando ele chegou no quarto, ele já tava consciente? Tava consciente. Mas não tinha lembrança do dia anterior de nada? Mas não tinha lembrança nenhuma, tanto que eu precisei contar, realmente, que ele tinha sofrido um acidente, voltando de Corumbá, ele não lembrava de nada disso. E a parte mais difícil de dizer pra ele que o nosso Matheus tinha ido a óbito. Então, além de contar pra Maria, também fui a boca que levou a pior notícia pra ele também, né? E imediatamente, o que ele me disse? Ah, meu amor, a gente vai fazer outro bebê. A gente vai fazer outro bebê. A gente vai ter outro. Então, assim, ele já numa forma de me consolar, né? Buscando palavras, como você disse, né? Não tem muito o que se fazer nessa hora, mas ele, como um grande homem, cuidando de mim ali, tentando me dar uma esperança, né? Vamos ter outro bebê. Como se o filho se substituísse e não se substitui, né? O Matheus é o Matheus. O Jansen passou por sete cirurgias. Sete cirurgias. Quatro meses sem andar. Cinco meses com uma colostomia e perdeu 27 quilos. Exato. De maneira geral, como é que foi a recuperação dele? Quanto tempo, assim... Seis meses. Foram mais ou menos seis meses, Mariana, que a minha vida ficou de ponta cabeça. A minha casa virou uma UTI. Imagina. Internações, intercorrências, re-hospitalizações, coleta de sangue, antibiótico, veia, perdi a veia, acesso... Eu imagino que a cidade inteira se mobilizou. A cidade inteira se mobilizou. A cidade inteira se mobilizou. Eu tive uma grande rede de apoio nesse aspecto, sabe? Até ele ficar em pé. Como é que ele tá hoje? Quanto tempo foi pra ele ficar em pé, conseguir trabalhar, fazer exercício? Quatro meses. Quatro meses pra começar a dar os primeiros passos. Reaprender a andar. Reaprender a andar. E aí, voltar a trabalhar, cinco meses. Então, assim, foi um processo longo, doloroso. E hoje, a gente olha pra ele, assim, e a gente só agradece a Deus e a força dele. Ele voltou a dirigir. A disciplina dele. Voltou a dirigir. Voltou a dirigir na estrada. Não ficou com medo? Voltou a pescar. Você vê como cada um tem um jeito, né? Aqui a gente não faz julgamento. A gente não dá opinião. A gente acolhe. Acolhe. E cada uma das 650 mães que vêm aqui tem um jeito de levar a vida após um trauma. Então, por isso que eu falo que cada uma que vem aqui ensina a outra, né? Ou ajuda a outra. Eu quero voltar um pouquinho perto do falecimento do Matheus. Seis dias depois da morte dele. Isso. Você fez uma live que teve muita repercussão. Isso. Boas e ruins. Então, eu queria que você contasse como é que foi. Primeiro, a decisão de fazer essa live. Como é que foi a repercussão? Isso. Eu, como médica, eu já tinha um trabalho no Instagram. Mas, assim, era um trabalho de pediatria, né? Falava-se de saúde de crianças. E quando o acidente aconteceu, quando a morte do Matheus aconteceu, a repercussão e os seguidores foram chegando, 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 chegando. Muitas pessoas apoiando, mas muitas pessoas querendo saber como eu estava, né? Claro. E aí, eu me senti, assim, com um desejo ardente de compartilhar isso que era tão precioso dentro de mim. Aquela força, aquela paz. Até uma alegria. Pode parecer insano até. Falar, meu Deus, como que poderia ter alegria no meio de tudo isso? Mas, existe uma alegria. E eu me lembro da sensação de paz, de contentamento, de ter o Jansen do meu lado ali. E de saber, de saber que a morte não é o fim. Então, o desejo de que outras pessoas também soubessem disso. E aí, uma expressão que eu usei nessa live ficou assim... Qual foi? Foi muito... Eu disse assim, eu não perdi o meu filho. Eu devolvi o meu filho pra Deus. Porque, quando a gente perde algo, eu perdi a caneca. Eu não sei onde a caneca tá. Não é mais ou menos assim? Perdi a chave do carro. Eu não sei onde a chave está. Eu sei onde meu filho tá. Ele tá no céu, ele tá com Deus. Então, eu devolvi ele pra Deus, porque de Deus nós viemos e para Deus nós voltaremos. Então, essa frase, assim, isso deixou as pessoas impactadas. E aí, como você disse, repercussões ruins. Porque muitas pessoas me viam como uma pessoa que tava louca. Uma pessoa que não sabia o que tava falando. Que tava... É, os famosos juízes do luto. O fiscal do luto. Tem, o fiscal do luto. Os haters do luto tem também. Tem. Mas, isso naquele momento, sabe, não me importava. Porque aquilo que tava dentro de mim, o ímpeto de fazer, o impulso de fazer, era dividir o amor. Era dividir a verdade, uma paz que excede o entendimento. Excede. A nossa razão, ela não consegue compreender realmente. E aí, foi isso, Mariana. E aí, eu não parei. Depois dessa live, não parei. E as pessoas, cada vez mais, chegando com histórias. De perdas também, de dificuldades com doença, com casamento, com criação de filho. E aí, a gente acaba acolhendo. Como você bem disse que você faz aqui. E aí, a coisa vai crescendo, né? Vai crescendo, vai crescendo. Camila, a partir disso, você fez uma escolha em viver a vida com leveza. Entender os planos de Deus. E aí, você se propôs também a ajudar diversas famílias a lidarem, vamos dizer assim, melhor com o luto. E se transformarem em pessoas mais fortes, após grandes traumas. Como você acha que essa escolha refletiu em quem você é hoje, Camila? Uau, Mariana. Eu acho que eu tenho a convicção, na verdade. Eu sou uma outra pessoa, depois de tudo isso. A poda que a vida me fez, me fez uma pessoa muito mais serena. Uma pessoa com o olhar posto naquilo que realmente importa. Uma pessoa mais mansa. Uma pessoa mais humilde. Uma pessoa que consegue olhar para a dor do outro sem esse julgamento inicial. Sem essa soberba, sem essa vaidade inicial que, por vezes, a gente se coloca, né? Nossa, é um exercício que eu falo, que é um exercício que a gente tem que... Que nem um exercício físico, né? Que nem escovar o dente, que é um hábito. O exercício do não julgamento. De ser impecável com as palavras. A gente, inevitavelmente, às vezes, se pega fazendo um julgamento. Exatamente. Ah, porque aquela roupa... Ah, porque engordou. Ah, porque... O que que ela casou com esse cara? Ah, porque, nossa, se separou e já tá ótimo. Sim. E não só o julgamento, como... A gente tem que se policiar e ser impecável com as palavras. E é um exercício... Tô falando de mim, tô falando de você. É um exercício muito difícil, né? Exatamente. É muito difícil na vida cotidiana, na vida ordinária, aqui com as pessoas que convivem com a gente, com a nossa família. E, em especial, com a vida aberta, né? Dentro da rede social. Porque, como a gente tava falando aqui, existem os juízes que nos apontam. E o meu papel dentro da rede nunca foi julgar se a dor do outro é menor que a minha. Se o modo como aquela mãe tá passando pelo luto tá sendo inferior ao meu... É o certo ou errado. É o errado, porque esse foi um cuidado que eu tive também, que não existe um modelo perfeito. Ah, se você não passar pelo luto assim, você... Tá alguma coisa errada com você. Cada um vive o processo de um luto de uma forma. O meu foi único e repetível e ele é meu. Ele é meu. Mas, é essa mensagem de amor e de esperança de que a vida continua. De que existe uma beleza e um contentamento, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Como é que você diria que vocês três estão hoje, após dois anos do acidente e da perda do Mateus? Nós estamos cada vez mais unidos. Eu acho que a gente nunca esteve tão harmônico, tão conectado, assim, de olhar pro outro e ler o que o outro tá sentindo, o que o outro necessita. E essa união, essa intimidade entre nós três, ela é algo que cresce e que a gente percebe os frutos disso na nossa filha, né? Ela tinha nove anos quando tudo aconteceu. Hoje ela tem onze. Falo, meu Deus, o repertório que essa menina tem de vida. Então, me coloca até diante dela, aprendendo com ela. Porque nós mães, às vezes, a gente tem, algumas vezes, a falsa ideia de que somente nós que ensinamos coisas pros nossos filhos, né? Mas a gente aprende com eles o tempo todo. E eu tenho aprendido com ela por causa desse olhar um pouco mais atento, um pouco mais misericordioso, né? De é uma menina que tá passando por tudo isso e tá me ensinando muito. Muito mesmo. Bem como o meu esposo. Com essa alegria eterna dele, com um sorriso contagiante, um brilho no olho, que é único. Camila, pra gente finalizar, qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? A maternidade é a lição do chamado da vida, ao amadurecimento. Concordo. É o chamado da vida, da vida da mulher. E a maternidade com dor, com sofrimentos pequenos, porque todos os dias exige de nós renúncias, sacrifícios. É um desinstalar do egoísmo. Então, essa é a maior lição que a maternidade me deixa até esse presente momento. Me desinstalar do meu egoísmo, do meu autocentrar, da minha autossuficiência. Então, essa lição de amor e de transformação, de que nós, seres humanos todos, temos um potencial incrível para sermos pessoas melhores. A gente só precisa se abrir às possibilidades da vida. E a maternidade é a maior possibilidade natural da mulher. O homem tem o chamado à paternidade, bem como ao trabalho, bem como ao prover a casa, ao proteger a mulher. Mas é isso, é desinstalar do nosso egoísmo, porque somos egoístas. Eu sou muito menos egoísta hoje. Eu sou muito mais aberta ao outro hoje. Essa é a minha maior lição, com certeza. Camila, obrigada. Muito obrigada por ter vindo de longe, trazido a sua linda família aqui. Eu desejo que vocês tenham um caminho de muitas alegrias, de boas notícias, de muita saúde. Obrigada. Que seja um novo ano, mais e mais feliz. Que vocês continuem trilhando esse caminho de união que vocês têm, de alegrias. E que tenham só boas notícias. Obrigada, Mariana. De coração. Deus abençoe imensamente o seu projeto lindo, viu? Obrigado. 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 Obrigado.